A polícia fez buscas por toda a região. A informação era de que os fugitivos da penitenciária missa de Parnaíba, Adriano Pereira da Silva e Everton Silva de Oliveira, estavam escondidos na comunidade Rancharia, a pouco mais de 10 quilômetros de Parnaíba. Aqui se encontravam três pessoas, um que é o dono da residência que estava dando a cobertura para eles, que era quem confeccionava a alimentação deles, e eles ficavam por aqui, nesse cajueiro aqui, nessas redes. E aí no momento que nós chegamos, os dois fugiram, mas conseguimos capturar um. Conforme o que ele informou para a gente ali, que ele já tem oito passagens pela polícia, homicídio e um 55. E o outro a gente não sabe nem de quem se trata, porque ele mesmo não sabe informar quem é o outro que estava com ele. Everton e Adriano estavam arranchados, debaixo de uma árvore, no meio do matagal. No local, duas redes. Os detentos estavam acomodados, há pouco mais de dois dias, esperando o momento certo para concluir a fuga. Me deu vontade, deu vontade, nem nós fomos. Porque faz dia que nós pediam, porque eu sou teresino. Aí eu pedi meu bonde, eu estava em Esperantina. Pedi meu bonde para Esperantina e não me deram. Me deram o bonde, foi para cá, para Parnaíba, não tem? Aí no dia 15 agora eu tinha feito um mês aqui, aí pedia meu bonde, meu bonde me dá. Eu resolvi fazer isso, porque eu não conheço nada por aqui. Adriano cumpre pena por furto. Esta já é a oitava vez que ele dá entrada no sistema prisional e sai pela porta. Desta vez, Adriano tentou escalar o muro e acabou se dando mal. Confessou que é fugitivo da penitenciária aqui de Parnaíba, fugiu na quinta-feira à noite, por volta das 19 horas, certo? E já estava com dois dias arranchado aqui. Com a chegada da polícia, Everton conseguiu se evadir do local. Os fugitivos contaram com o apoio de um morador da comunidade, que além de fornecer as redes, dava alimentação aos foragidos. Na casa, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo, além de uma cápsula não deflagrada. Os caras chegaram só pedindo ajuda para dormir em casa. E aí, te falaram de onde era que eles vinham? Como era? Não, não falaram não. Dizem que a gente estava bando aí, bó. Você não ficou com medo não de dar ajuda para duas pessoas que estão no planeta? Não, só não dá medo não. Como foi que você saiu da cela? Hã? Como foi que você saiu da cela? Nós fazemos tema, fazemos tema do chema, retortemos. As caras estão não identificadas. É, nós retortemos. Você já está entendendo? Aí eu mesmo só me entrei nessa mesmo que eu não sou daqui. Eu ia fugir, ia ficar por aqui sem saber. É só eu disse, ou eu vou, eles me dão o meu bonde. Eu vou, eles me dão o meu bonde. E aí, eu vou, eu ia chegar. Eu vou, afinal de mim, para visualmente, é preciso dizer,